Fala aí galera, Ziggy Food é onde? Na área galera Trazendo um vídeo aqui mega doido Pra vocês tiverem uma ideia que eu tava pensando Porque estou viajando Olha só galera Não sei se vai dar pra ver direito Mas eu tô num quarto de hotel Olha aí ó, que louco Se liga, se liga Hotelzão monstro Que eu tô viajando Olha lá Louco né Onde que eu tô mesmo Tyler? Onde que eu tô? Que cidade que é? Londrina, olha quem tá comigo aqui Estamos em Londrina trabalhando Mas é pra você ver E aí conversando com o Tyler eu falei Mano, eu vou deixar o gato a passar Tem que jogar, não tem que jogar? Então galera Mas vai dar ruim Ele falou que a primeira vai dar ruim Mas eu tenho um plano Meu plano é o seguinte Eu vou jogar singles galera São singles em horários variados Eu vou sair jogando, tá ligado? Então hoje eu vou jogar cinquentinha agora E aí pra vocês não vai mudar nada o tempo Pra nós vai passar um dia inteiro Mas eu vou jogar cinquenta agora Depois eu vou jogar cinquenta em outro lugar Em outro horário E vou jogando e monto um vídeo só E a gente vê no que vai Não vai dar estrada, não vai sumonar Não vai dar estrada Vai jogar, vai jogando Vai jogando até É dar duzentos e cinquenta É dar um duzentos e cinquenta E aí a gente vê no que vai dar E se qualquer coisa eu faço Segui sumons viagem É, então Sumons na viagem Esse vai ser tipo aqueles vídeos de sumons do dia Sumons do dia Pô Isso é um bagulho Vamos ver no que vai dar Então vamos lá Tirar a câmera da frente aqui A edição é real time É ao vivo Pô Quem sabe faz ao vivo Quem sabe faz ao vivo Mas tá ficando muito quase A câmera chega perto Vai isso ou não Galera, ele falou que não vai vir Mas eu sei que vai Eu não vou nem esquentar É só É só duas de vinte e cinco São exatamente oito e Vamos ver o horário Dez para as nove Então Vinte e cinco O som tá baixo Se cantar, cantou Só quero Só tô aqui pra Não brilhou porque a primeira É pra essa Irmão Vamos lá Mais uma Daqui ó É só fazer o que Tá vendo? O sonoro tá aqui Virei Virei Pô Virei de cabeça pra baixo X cara branco X cara branco X cara branco Brum, brum, brum Brum, brum, brum The darkness Vai com o mundo Ih, é o Kiora O Kiora Kiora? Não, Halibel Nova, nova? Nova, meu Deus Aí, ó Aí, ó O Kiora O Kiora foi quem botou pra mais Agora eu vou jogar mais cinquenta Porque, ó Aí Falei que eu ia voltar E vocês não iam nem perceber Mas na verdade eu não voltei no vídeo Eu que voltei no dia Porque, ó São exatamente Quase sete horas da manhã Tô indo trabalhar E agora, galera O que importa Vamo lá, hein Comigo Edições Olha aí, ó O Kisuke falando comigo Sete horas da manhã Ó Dá um salve pra galera Peraí, ó Esse aqui é o meu parceiro Valeu Valeu Tá vendo Edições Edições Galera Kisuke falou comigo E agora vamo continuar Na nossa jogada De cinquenta orbitas Vamo lá Mais vinte e cinco Já que até a Halibel Nesses singles aí Hein Single do dia a dia É o nome do meu esquema Aqui Não, veio nada Nesse Mano Como assim que não veio nada Eu tô na Dá uma olhada Se liga galera Ó O Enoch Opa Lugar da hora E mais vinte e cinco Lugar da hora Mais vinte e cinco É agora, hein Vinte e cinco Cinquenta orbitas Já foram cem agora Vamo ver se brilhou Pelo menos duas Será? Será? Ui, a mano Achei que ia brilhar É, fazer o que, né Tá bom Agora Aí Gan Tan Bae Gan 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 É aquele maluco do Takushade Que parece comigo, né Ó É isso aí, galera Então, vamo ver, né Agora Quando eu tiver voltando Lá pra São Paulo No meio da viagem Se der tudo certo, né Eu tiver o Wi-Fi 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 no carro, já viu? 3G Se meu 3G estiver bom Eu volto Senão, a gente vê Valeu, galera Voltei aqui de novo, galera Ó, eu aqui, ó No escuro Ó o Henorque No escuro então Ó, 불 Falou aí Tá no carro, saí do evento, agora é hora de jogar mais 50 galera, antes da gente cair na estrada total e não tem mais sinal de internet, ó vamo lá, botei no canto, o dedo do Enoque é tipo um lápis, um lápis de monstro, é gigantesco, ó, você não tem sorte não Enoque, não veio nada, não veio nada, o white ishigo, 3 estrelas, mano, ó que da hora, eu tô parecendo um, aqueles rapper, tá parecendo o Zigfield, conhece ele? Mano, eu já ouvi falar desse Zigfield aí, ele faz uns vídeos lá, mano, no Youtube, virando famosinho, você acha virando famosinho? Poxa, aqui no brilho, aqui o tanto de gente que tava atrás dele, não, putz, achei que tinha brilhado, mano, até assustei o rapaz, olha aí, o menino pulou aqui, aparece na câmera aqui pros caras ver o 4 estrelas com você, galera, esse aqui é o galera, o nobre, não veio nada não, adonai, ó, eu vou pra casa agora, daqui umas 6 horas eu chego em casa e quantos orbs eu já joguei? 3 vezes 150, né? Falta duas vezes de 50, então vamos ver, né, eu jogo uma de madrugada e uma manhã de manhã, eu acho que até o final brilha, hein, até o final brilha, se não brilhar vai ficar que nem eu no escuro aqui, ó, apagado e triste, ah, mas com o sorriso, ó, o sorriso aparece, ó, olha aí, galera, nois, até já, ó, 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 aí galera, carro quebrou, a gente tá no meio do nada, no Paraná, no hotelzinho, ó, 300 estrelas, todas as estrelas, mano, tinha estrela pra porra, não sei o que, tinha, é mesmo, nossa, a gente ficou a madrugada ali, madrugada não ainda, vai dar meia-noite, mano, meia-noite, ó, o carro quebrou, a gente conseguiu ver todas as estrelas e o detalhe, a gente aprendeu hoje, aonde fica o Cruzeiro do Sul, só que eu aprendi do melhor jeito, fala aí, passou a estrela cadente, nem lembra, o bagulho muito louco, a estrela, tá errado? Nossa, o bagulho foi louco, mano, não, você não aprendeu, ele só te mostrou o lugar certo, mas tava tentando te mostrar, você não enxergava, mano. É, então, eu não tava enxergando onde aqui era o Cruzeiro do Sul, aí, o aonde, aonde, aí do nada, VUM! VUM! Passou um meteoro, velho. Não, foi uma estrela cadente. Mas estrela cadente não é meteoro? Eu fiz um pedido pra vir um guincho pra ajudar a gente, mano, e aí se realizou, o bagulho foi monstro, mano. Verdade, truíster, truíster. Ah, não, galera, se liga no bagulho que eu vou comprar aqui, ó. É, exatamente, junto com o Tygo, um tanque, mano. Vamos financiar o tanque. O tanque, o tanque. Não, vamos financiar, eu vou mostrar pra vocês de longe também, ó. Mano, não, mas eu tô em cima do tanque, dá uma olhada. Cês vão conseguir olhar melhor que eu, aí meu celular cai lá dentro. Imagina que bagulho louco. Mano, eu tô, olha isso aqui, galera, imagina. Zigue no tanque, picando bala, tá ligado? Louco. Ah, eu gostei ainda, ó, dá uma olhada ali dentro. Sei lá, sei lá, sei lá, vamos ver de longe. Mano, aqui a bala comendo. Ah, caramba, olha, olha, olha. Se liga, se liga. Não, não. Olha isso, mano. Ei, Dona, eu tô mostrando o tanque, não é você não. Olha isso, velho. Que chapado, mano. Mano. Olha, quem diria, ó. Tem até escada pra subir. E eu vejo nos filmes os caras se matando. Que bagulho doido. Bom, não sei se dá pra me ver. Aí, ó. Mas, meu tanque tá aí, ó. Olha a ponta. Monstro. E voltei, galera. Acabei de chegar em casa. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vocês nem tão me vendo direito. Antes de eu subir pra descansar, fazer tudo. Mano, aconteceu um monte de coisa na viagem. Eu postei a maioria das coisas no Instagram. E como vocês viram, teve uns meios vídeos aí no meio desse vídeo aqui. Então, 250 singles com vlog, né? Doideira. Mas, ó, vamos lá, galera. Antes de eu chegar mesmo em casa e fazer tudo, até coisa de criança tocando. Vamos lá, 50. Que vai ficar faltando... Cinquentinha, né? Vai ficar faltando 50. Então, mais 50 orbitas. Essa minha conta 1 tá ficando zerada. Né? Tá acabando, velho. Vamos ver. Nada. E é isso aí. Vamos, galera. Galera, foi todo o meu trajeto, basicamente. Eu trabalhei, eu fui no evento, fiz um monte de coisa. Joguei aí esses 200 orbs. Então, pra finalizar, né? Eu acho que o melhor jeito é eu sentar lá na cadeira e terminar. Mas eu vou descansar bem antes. Porque agora não veio nada, mano. Fazer o quê, né? Vamos lá, hein? Galera, acabou, né, mano? Agora, meus últimos 50 orbs aí que eu vou jogar. Então, o que eu posso dizer? Foi uma doideira. Foi uma bela de uma viagem que eu fiz aí. Mas, como vocês viram, né? Teve um monte de coisa aí que aconteceu. Mas, no final, deu tudo certo. E, pra finalizar, né, galera? Hora de sumonar e dar tchau pra esse gacha. Porque, na verdade, né? Pro Double, né? Então, o Double termina hoje. Então, depois desse daqui, quem vem é a Rúquia, né? Então, vamos entrar lá. Olha aí. Kisuki falando comigo. E como esse é o último, galera, termina exatamente hoje. É uma pena. Mas, foi isso aí, né, mano? Vamos ver. Vai que, né? Ainda dá tempo, né? Tem duas chances aí de single. Teve muita gente que conseguiu. Ó. Pensei que ia brilhar, mano. Tava ali, as estrelas ali. Nossa, e coisa. Nada. É um 4 estrela. É isso aí. Bom. Galera, se vocês gostaram desse modelo de vídeo aqui, deixem nos comentários que eu trago mais. Porque, né? Nessa versão não deu. Então, eu acho que isso aqui só dá pra fazer em Double mesmo. Mas, fazer o quê, né? 250. Do jeito mais demorado e enrolado possível. Foi, tipo, uns 3, 4 dias. Tá ligado? Ah, é isso aí, galera. Mas, a gente se vê. Ó. Minha cara na cara do Guim. Minha cara na cara do Guim. Edições Real Time. Valeu, galera. Fui. Ó, a câmera sumindo.